Mas vamos falar de carnaval que tá aqui, vai esquentar aqui essa prêmio João Pessoa e a gente tá super escalado, hein? Gente, surpreendente. Quando eu vi o nome Alok, eu não acreditei. Eu também, fui apurar essa informação. Fake news, não tem como. Qual é o salário de Alok? Então, além dele receber o cachê, ele vai donar o cachê porque ele é um artista, entendeu? Porque ele dá o exemplo. Exatamente. Ele sempre é assim, né? Solidário, super generoso. Maravilhoso, já queimou tantos celulares e câmeras com os lasers dele. Mas ele pareceu, tá, Guilhiano? Ele falou que é mentira, que não queima. Mas a doação é real. E eu achei muito lindo da parte dele, né? Doar para os hospitais paraibanos. E ainda vai animar o pessoal porque o show dele é um espetáculo, minha gente. E eu quero muito ver esse espetáculo do outro. Será que estaremos lá? Não seriam com o Alok? Você acredita que eu ainda não fui no show do Alok? Ah, pois você está super escalada, quarta-feira, tá? Já foi, Denis? Foi show do Alok, já. Já foi no São João de Campina, fui em outros foras. Perfeito. Bipi. Eu posso dar a minha opinião sobre esse show do Alok? Fale muito. Obrigado pelo espaço. Eu acho que vai vir muita coisa boa aí porque eu vi um spoilerzinho do trio, que o trio é ele que está próprio montando. Então eu vejo que isso aí, além do bom incentivo da doação, tem uma jogada muito grande em marketing. Porque eu não sei se a Alok já puxou um trio independente dele. Se ele fez algum show em trio, deve ter sido o trio avulso de outras pessoas. Então ele escolher João Pessoa, fazer esse marketing do benefício, bancar quase bem dizer tudo. Eu sei que vai ter alguns apoios, mas enfim, o maior DJ atualmente do Brasil e vir com essa pegada, eu acho que isso é uma coisa muito boa pra ele, sabe? Porque eu acho que vai ser o primeiro trio dele. Eu não sei, me julguem se eu estiver errado. Ele já fez em São Paulo, amigo. Fez? Já. Pronto. Já teve um filho em São Paulo, mas no Nordeste é o primeiro. Então eu acho que vem uma coisa muito ó, se preparem aí que ele vai surpreender. E ele tem que ter mesmo, viu? Pra levar essa galera de João Pessoa, na Epitácio Pessoa. Imagina, vai vir com tudo. É, o Carnaval na Epitácio, gente, já tipo bomba muito. Imagina a Lóquia, um nome forte como esse. Além de a Lóquia, tem uma programação super especial. Natanzinho, Pissirico, Bel, Bel Marques, Margarete de Menezes. Nossa, ministra, Margarete. Que programação especial. Alba, Alba, Ramalho, como sempre. Alba, Ramalho, no mesmo dia de a Lóquia, gente. Pelo amor de Deus. Já imaginou? Alba, Ramalho, Lira Maia. E ela desai assim, ó. Ah, inclusive, fomos convidados, tanto por Taua Pop Jampa, quanto o Ego Time para estar em cima do trio de Ninguém Menos que Mira Maia. Sabendo agora, hein, não sabia. Eu também não estava, me atualizando junto com vocês. Ela vai tocar nas Virgens e fez esse convite aí especial pra o Ego Time. Vamos de virgem, né, Emiliano? Vamos ver o que acontece. Vamos de virgem, vamos de sim. Calma, Denis se empolga, né? Eu amo Carnaval. Lukezinho, já tá pensando no Luke, amigo? Já sim, já sim. Vamos de apresentadoras do Ego Time. De paquitinhas do Bru. De paquitinhas. Eu amo.